Boa tarde rapaziada, boa tarde a todos, Anderson Barros começando mais um motovlog Rapaziada, eu tô nesse momento aqui na cruzamento da rua Carlos Vasconcelos Na aldeota Galera, deixa o like aí, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, deixa sugestões de vídeo Que eu vou tá passando em várias ruas de Fortaleza Sim, já tava esquecendo, eu tô na rua Fiúza Pontes, na aldeota Eu tô na rua Fiúza Pontes Eu tô na rua Fiúza Pontes Vamos lá. Passando na rua, pinto bandeira. Passando na rua. Rua Rodrigues Júnior. Peguei agora aqui a Dom Manuel. Olha, ele é a moto do Coroa. Vamos lá. Uma Harley Davis. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Centro Dragão do Mar, Biblioteca Pública e agora eu tô na Leste Oeste. Marina Park Hotel. Tchau. 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 Tchau.